Arroba! Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Seguinte, tô aqui com mais um vídeo de novos jogos que lançaram pra celular, exatamente novos jogos incríveis pra você jogar na palma da mão, e tem até um jogo, mano, que parece um fangame de Red Dead na Play Store, exatamente, mano, o jogo tá muito parecido, tá ligado, véi? Vou mostrar nessa lista aqui pra vocês, vocês podem tá conferindo, beleza, tropinha? Eu sou o Lendário J, mano, trago o vídeo pra vocês aqui, todos os dias, de vez em quando não, sabe? Mas só tem vídeozão insano de jogos pra celular, então se você não quiser perder nada, é muito simples, mano já vai embaixo, se inscreve no canal deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações e você nunca mais vai perder um vídeozão do JJ. Tudo tá aí no comentário fixado pra vocês, e bora lá pra essa lista sem mais delongas e sem mais enrolação fechou? Atenção preste muita atenção e cuidado beleza? Os caras tão à solta eu recomendo você ficar perto aí do pessoal, batendo aquele papo, trocando aquela ideia nesse jogo de vida real, fechou, mano? Esse aqui é um game que você pode jogar aí na palma da mão com um personagem que é literalmente você, você vai interpretar ele, você vai conversar com outras pessoas como se fosse esse personagem. Aqui tem vários trabalhos, como por exemplo entregador, sair com a motinha entregando as paradas, trabalhar numa pedreira procurando minérios valiosos dirigir ônibus ou até mesmo caminhões de carga, beleza, tropinha? Esse é o One State RP, um jogo de vida real que você pode jogar com os seus amigos ou mesmo fazer amigos dentro desse game aqui, beleza? Quem tiver interesse eu vou deixar na descrição juntamente com o código lendário que você iniciante vai estar recebendo a recompensa especial. Isso mesmo mano, você que começou agora, você que começar agora, é só colocar o código lendário e você vai estar recebendo prêmios aí já no começo do jogo pra conseguir já aquele carrinho ou pelo menos já vai adiantar um pouquinho sua vida, fechou? Lembrando, muito cuidado nas ruas porque pode ser muito perigoso, beleza? Disponível pra Android e IOS falou. E finalmente mano, saiu um dos mais pedidos simuladores de restaurante, exatamente. Aqui você vai ter um restaurante naquele jogo que é praticamente a base do que fez mais sucesso, né tropinha? Que veio lá da tropinha do Supermarket Simulator. Esse aqui mano, o Restaurante Simulator 3D Bar ou seja, aqui você vai ser um dono de um restaurante, vai botar batatinha pra fritar, exatamente. Vai pedir as batatinhas, botar na frigideira pegar a batatinha da frigideira, colocar no pacotinho, colocar pra vender mano você vai gerir seu negócio nesse jogo aqui rapaziada. Muita gente gosta desses jogos de simuladores, não é atoa que o pessoal pegou lá a mesma base mano, na minha cabeça os caras só faz um Ctrl C, Ctrl V e muda os objetos tá ligado? Porque eles já lançaram com essa base aqui, jogo de supermercado, academia loja de eletrônicos, posto de gasolina e muito mais. Então eles fazem muitos jogos, mas o pessoal joga, né? Então por isso que tá fazendo tanto sucesso e até hoje eles estão lançando beleza? Esse aqui é um simulador de restaurante, legalzinho, eu gostei tá? Porque tem muita coisa pra fazer e com certeza vale a pena jogar sim, velho. E bom, olha só mano, muitos inscritos viram um jogo de PC fazendo muito sucesso, que é o Black Myth Wukong. Vocês viram, provavelmente muita gente aqui já ouviu falar porque é um jogo que estourou a bolha, muita gente tá conhecendo, ficou muito famoso aí nos consoles e PC, beleza mano? E muitos inscritos falaram, Jay, procura o jogo do Wukong pra gente no celular infelizmente eu não encontrei um jogo só do Wukong, um jogo legal do Wukong, tá ligado? Porém tem esse jogo aqui mano, chamado Divine World Perfect Wonderland, que é um MMORPG de mundo aberto com fantasia com estilo oriental e se é oriental eles com certeza colocaram um dos melhores personagens do oriente, que é o Wukong, tá mano? Então aqui esse jogo conseguiu fazer um Wukong muito da hora, um Wukong que tem a vara que você pode subir em cima nos combates tem vários golpes da hora e tá muito bem feito. Aqui ele tá adoradão porque eu já consegui aí algumas skins, algumas armaduras tá mano? Mas aí começa com o Wukong praticamente igual do jogo lá que tá fazendo sucesso aí nos PC, beleza? Não é um jogo novo, como eu disse foi muito difícil encontrar um jogo que tinha um Wukong legal e não tinha nenhum desse ano aí pelo menos eu não encontrei, esse aqui já tem uns dois anos, mas tem o Wukong, dá pra você brincar na vara, dá pra controlar esse macacão brabo demais que quebra e arregaça nas lutas contra boss fechou? Esse aqui é um jogo de carro muito interessante muito legal, no estilo de jogos que eu gostava de assistir antigamente exatamente, tinha uns jogos de PC muito bonito, muito da hora, onde os carros mano, ele batia e você conseguia fazer ali a física realista, quebrar exatamente o que quebraria ali se fosse realidade, tá ligado? Então aplicava uma física muito realista e agora lançaram um jogo muito nessa pegada pra celular que é o Car Crash Simulator, beleza mano? Um jogo muito bom, muito bonito com essa física totalmente aplicada aí que você vai poder testar o que acontece se você bater ali de ladinho de frente, de lado, se capotar, tá ligado mano? Um jogo tá Tropinha? Um jogo muito interessante muito bonito, que eu gostei bastante de ver isso aqui e com certeza a gameplay vai ser muito, muito, muito legal! E bom e bom Tropinha aqui a gente tem um jogo chamado Cowboy Survival, não sei o que lá de cavalo e muito mais mano, esse jogo aqui, ele é muito interessante, ele é muito legal, porque pra quem já jogou o início do Red Dead Redemption 2 aquele super jogo de PC aquele que vocês viram na capa, aquele que vocês viram no começo do vídeo, sabe que esse jogo aqui, ele foi inspirado no início também do Red Dead, que o Red Dead ele começa na neve no gelo né mano? E aí você tem que fazer uma missão lá na neve, explorar uma cabaninha aí rola uma trocação de bala e aí depois você tem que salvar um cara que tá sendo atacado por animais, lobos tá ligado? Esse jogo aqui ele faz exatamente esse começo, só que ele não continua a história, ele não, pelo menos aqui até onde eu joguei, ele não vai pra parte sem neve, ele continua aqui na neve, mas tem um mundinho aberto e várias atividades pra você fazer com um mapa legalzinho, tá mano? Então é um jogo aí, meio faroeste né? Porque é no gelo, então o faroeste pra mim é só no desertão, tá ligado? Aquele lugar bem seco, pra mim faroeste é no lugar seco beleza? Mas bom, independente de qualquer coisa, é um jogo legal que tem muitas atividades que até às vezes não tem lá no Red Dead por exemplo, corrida de cavalo, corrida mesmo assim, lá tem algumas corridinhas, alguns eventos mas é que tem corrida mesmo de cavalo que você pode tá fazendo, você pode tá procurando ali o pessoal procurado pra trocar uma bala também, e as missões principais também. É um joguinho até legalzinho tá mano? Dá pra você andar de cavalo descer do cavalo, explorar o mapa eu vi lá muita trocação de bala contra os lobos não sei se dá pra caçar, mas é um jogo interessante que acabou de chegar na Play Store, beleza Tropinha? Se os caras continuarem expandindo isso aqui, colocando mais fases, vai ser muito legal. E bom Tropinha, esse aqui é um jogo bem interessante que saiu recentemente aí, chamado Demon Slayer Hunt, beleza mano? Esse jogo aqui ele é ambientado num continente onde a magia está gradualmente acabando, exatamente e aí começam a fugir monstros aí, e vem pra terra, e você é um guerreiro que precisa ajudar a combater fechou? É um jogo que tem uma maneira estratégica de caçar monstros, exatamente pra caçar monstros você deve primeiro coletar informações sobre seus pontos fracos você pode analisar o comportamento dos monstros e você também pode conversar com NPCs pra descobrir mais, você pode ler livros pra descobrir mais sobre esses monstros, então é um jogo muito, muito, muito estratégico beleza véi? Aqui eles estão dizendo que tem marcha gratuita em tempo real, ou seja a marcha em tempo real também permite que os jogadores participem de eventos e desafios que exigem trabalho em equipe e coordenação, por exemplo os jogadores podem precisar trabalhar juntos pra defender um castelo de um certo inimigo, ou reunir recursos pra completar uma missão, beleza? Você também pode construir o seu próprio acampamento, isso mesmo você pode ter seu próprio acampamento ali pra se reunir pra fazer suas coisas, pra recrutar mais caçadores pro seu time, e muito mais esse jogo ele é muito interessante, tudo que ele tem todas as mecânicas deixam ele muito interessante e faz você querer jogar, porque tem muita coisa legal pra fazer. Eu falei desse jogo aqui há um tempo atrás, só que ele tinha sumido mano, sumiu da boca do povo e eu tava dando uma olhada na Play Store e em novos jogos e eu vi ele aqui com algumas melhorias tá? Que é o Survival and Drive fechou Tropinha? Um jogo bem interessante, um jogo com muita coisa, um mundo aberto ali pra você explorar, exploração mas um jogo de sobrevivência naquela pegada né Tropinha? Só que ele é mais leve do que os outros, ele é um jogo que tá bem leve e tá bem otimizado, então dá pra você jogar aí no seu celular se você tá querendo um jogo diferente que você nunca jogou, um jogo padrãozinho de sobrevivência, com aquelas mecânicas que você já conhece, que você já sabe o que vai fazer dentro do jogo, coletar madeirinha, coletar pedra, fazer base tá mano? Dá pra jogar com os amigos esse jogo aqui, ele é bem interessante, tá lá na Play Store pra você dar uma jogada fechou mano? Então, se você quiser jogar um negócio legal, esse jogo aqui, ele dá pra brincar, dá pra se divertir, fechou? E agora nós temos aqui um joguinho de terror, estilo que muita gente gosta, tá mano? Um terrorzinho bacana com quebra-cabeças nesse jogo aqui, chamado Shelter of Sussur, horror game beleza mano? Nesse jogo, a única descrição que eles deixam lá na Play Store é a seguinte, dê uma olhada no abrigo escuro perto de sua casa para encontrar o seu filho desaparecido eita, meu Deus do céu então, é um jogo que tem alguns personagens ali que parecem ser conhecidos tá? Eu não sou muito do mundo do terror mas esses personagens ali parecem ser conhecidos, beleza mano? É um jogo leve e otimizado, fechou tropinha interessante pra você estar jogando com controles fáceis e práticos, fechou? Como eu disse, tem bastante quebra-cabeça eu gosto de quebra-cabeça aí em jogos, beleza? Mas dá pra você andar, dar uma exploradinha nesse jogo. É verdade. Agora aqui, na moral sem zoeira mano, eu acho que o melhor estilo de jogo que os brasileiros fazem são esses de moto aqui ou bike, tá mano? Esses jogos os caras fazem muito bem e eles deixam muito bonito e otimizados, tá mano? Esse aqui é o Grau de Bike Online um jogo pra você dar grau de bike online eu sempre trago quando lanço esses jogos né tropinha? E eles são muito bonitinhos eles são bem interessantes e com um objetivo simples, mano? Empinar e explorar esse mundinho pequeno baseado no Brasil sabe? Esse jogo ele tá bem legal porque a gente consegue ver uns caminhões estacionados viatura da polícia, sabe? umas coisas bem interessantes. Eu tô jogando aqui pelo PC então ficou muito bugado a minha gameplay tem que configurar os botão no teclado, sabe? Ficou meio bugado, mas o jogo ele é muito legal. No celular ele funciona tudo bonitinho tudo certinho, tem uns mapas muito legais e você olha e você vê que você tá no Brasil sabe, mano? Então os brasileiros são os melhores pra fazer jogo de grau de moto será que nas gringas os caras da grau também, velho? Eu não gosto de moto empinando eu não gosto de ver os carinha empinando eu acho mó paia mas no joguinho é legal, tá ligado? Aqui tem um modo online tem um modo offline pra você ficar explorando trabalhando tem um celular ali pra você mexer tem lugar pra você mexer na sua moto oficina e tal, né tropinha? É um jogo bonito, é um jogo bonito e interessante e um jogo aí que vocês ficaram muito empolgados mano, que a gente falava bastante recentemente e aí na última lista que eu fiz de jogos que vão chegar em 2024 eu coloquei esse aqui que é o The Division Resurgence, mano exatamente, um jogão aí da Ubisoft que vai tá trazendo pra celular mano, esse jogo aqui ele é muito top e ele vai tá chegando ainda esse ano segundo as informações que tão lá na Apple Store, a loja do iOS beleza? A loja de aplicativos, obviamente bom, o The Division Resurgence ele tá aí pra chegar em dezembro dia 27 de dezembro de 2024 muito, muito em breve, tá rapaziada? então, é um jogo, mano que pode tá chegando nessa data pode chegar um pouco antes ou até mesmo um pouco depois porém, normalmente quando eles colocam essa data lá no iOS é porque vai chegar nessa data então, é um jogão um jogo que vai ter mundo aberto pra gente explorar exatamente, um mundo aberto muito bonito pra gente tá explorando vai ter uma gameplay ali com história e uma pegada muito legal, mano esse jogo aqui ele é muito famoso aí pelo PC pelos consoles e muito mais e agora a Ubisoft tá trazendo um jogão mobile pra gente tomara que a Ubisoft continue fazendo jogos mobile porque a Ubisoft é uma empresa que tem muitas críticas mas ela é muito boa já joguei muitos jogos da hora demais dessa empresa aqui como por exemplo Assassin's Creed Black Frag e Far Cry, mano já joguei muito Far Cry é muito da hora a empresa é muito boa mesmo e ela sempre dubla os jogos ela sempre deixa os jogos em português em vários idiomas, né? tomara que esse aqui mobile esteja dublado porque aí é, mano é nota 10 pra Ubisoft mas é isso, mano comenta aqui qual jogo dessa lista que você mais gostou comenta pra mim jogos novos que você conhece ou talvez não conheça talvez eu não tenha trazido aqui no canal você pode deixar aí nos comentários você faz parte desse canal você pode me ajudar a criar conteúdo aqui pra outras pessoas, beleza? mas é isso eu espero que vocês tenham curtido deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal e ativa as notificações tchau, tchau falou e fui! tchau, tchau